Um esporte também que me encanta, eu acho que é um dos esportes assim que, caralho que eu falo, meu Deus, um dia que caiu a ficha e um cara me fez cair essa ficha, né? É o tênis. Tênis é ninja demais, vou começar a jogar agora. Cara, você pega dois caras, tipo, foda no tênis, numa final, cara, ganha quem entra na mente do outro, cara. Ganha. O jogo é mental. Porque os movimentos, a performance, o cara tá ali. Cara, é um jogo, se o maluco entra na mente do outro, por exemplo, o cara tá pra ganhar, pra fechar o jogo, tem muito isso. Aí o cara, ele quebra o serviço e o cara não faz o match point, mano, o maluco entrou na mente do outro. Desestrutura, é, desestrutura. Impressionante. O jogo é mental. Cara, é quem entra na mente do outro. Aí, depois que eu caiu essa ficha, mano, eu falei, caralho, cara, que esporte, filha da... Cara, eu fico só olhando a reação dos malucos na mente. É demais. É o que ela jogou a raquete no chão e falou, ih, perdeu, perdeu. É demais, mas assim, mas isso, carioca, você põe pra todos os esportes, cara. Sim. O jogo é mental, por isso ele é tão crucial na educação da galera toda. Ele é mental. A gente foi fazer um campeonato agora de futebol da Supercopa Desimpedidos, eu ganhei o campeonato dos caras xingando todo mundo do começo ao fim sem parar. E levantei o caneco. Aí sim, cara. Aí sim, pô. Porque o jogo é mental. Então, ó, lembra todo o assunto que a gente conversou, ó como tá tudo linkado. Ele é mental. Ele é mental, porque de tanto, ó, lembra que eu falei que o mal não descanse? De tanto ficar uma hora, você vai baixar a guarda. Uma hora vai entrar. Vai, vai. Uma hora vai entrar. Com certeza. Por isso você tem que estar sempre preparado e focado na missão. Uma hora vai entrar. Uma hora, quando pegou, entrou. Pegou, agora entrou. Agora ele já tá na discussão comigo e esqueceu de jogar bola. E eu tô sem limites. E ele tá lá. Então, lembra das palavras? Você deixou as palavras te afetarem tudo e esqueceu. É só rir.